A primeira vez jogando com esse novo negócio Deu umas travadinhas Mas a live tá nice, pelo jeito O High King acts Saberei depois Tá, o que eu tava fazendo? Eu até esqueci o que eu tava fazendo na minha vida, Zang Matando seus inimigos, provavelmente Tu és um gênio Ah, tinha acabado de pegar aqui nessa cidadezinha Acho que eu vou puxar uma busca, hein Eu puxei uma busca Acho que eu vou puxar porque... Matei o exército do Zang, então eu tô com uma folguinha aqui Deixa eu ver qual que eu vou fazer Essa aqui é boa Hummm, esse é maravilhoso Vamos fazer o grande livro de rancores Nossa, a descrição aqui é gigante Uma nuvem negra caiu sobre Sylvanin Em meio a essa escuridão, os batedores de Thorgrim Se depararam com diversas caravanas saqueadas Cercadas por destroços de um combate desesperado Já de não haver corpus a área provocavam o terrível frio na espinha Criaturas trópicas surgiram da neva Os mortos novamente vagam pela terra amaldiçoada de Sylvanin Diversos bando de mortos vivos Todos peregrinados em direção Os plantos nefastos de Hellfame Thorgrim granula a tinta fresca Com a qual registrou toda a ocorrência E fecha abruptamente o livro dos rancores Ordenando que sonhem os chifres e preparem a hoste O mal paira sobre Sylvanin E os machados dos anões reagirão E assim como no passado será em Hellfame Vamos ver Aparentemente estamos no meio de uma emboscada Emboscada é bonzinho Qual unidade que eu posso matar? As do inimigo de preferência Boa Bela resposta Que moicano foi esse? Que moicano do matador? Esse é um lugar profano Fede a ungue morto Ele é sinal do inimigo Mas Thorgrim precisa obter vingança Afinal, Dawei Perfeitamente inocentes Que apenas viajavam pela área Em busca de lucros comerciais Foram assassinados O Grande Rei jurou que o Damascron Permanecerá fechado Até que se tenha a desforra Oi? Vamos ao Hellfame Neste fétido Que destrói vingança Um grande maluco Nosso reino Dwarfs inocentes E uma missão de trade Há sido fechados pelo Ozcala Esse maluco Há sido entrado No Damascron E o cover Escutado Em rage Por meu Ofe Não será aberto Até que a grudja Sertilada Até que os Bones dos mortos Sertiladas Sertiladas Vem então Zangoners Puxa Aí não dá pra ler Jogo Aí deu ruim Marcha até o Grande Rei de Caras Ancor Assim não poderá ir A desforra contra todos vocês Acho que é isso Uhum Eu não consegui passar nada ainda Opa calma lá Tá eu vou te passar Meus arqueirinhas Você quer os pequenos Anões montados também? Cara eu gosto de anões montados Deixa eu dar dois explosivos Aí o engenheiro que você gosta Tá aparentemente tem uma galera que atrai já Eu não quero abandonar esse pessoalzinho aqui Então vou virar vocês pra cá Catapulta Catapults Vira pra cá Aqui Eu vou deixar esse barba longa aqui Todo o resto pode Voltar aqui pra salvar a artilharia Não quero perder a artilharia Ahn Mineradores explosivos Pode ficar um virado pra cá Matadores Vem aqui pra trás Eu não passei a artilharia? Não Não Tá passada Prontos? Promoção? Sim senhor High King Thorgrim Grudgebear Compre um avião 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 Venha, seu Zunganaz Sabe o que é o Zunganaz? Claro que não Mortos vivos Olha lá, matadores, tá vendo o horror da cripta ali Tociclo sexo O que é que eu estou? Manda um pessoalzinho pra ajudar os caras aí Muffezinha era pra galera aqui Artilharia de Zung, pôr ali na frente Saberidade do Engenheiro Tum Para o High King Deboof nesse monstinho pequeno aqui Ataca! Tociclo! Sim! 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 Vem pra cá também Acho que deve dar mais um outro kibbuto pro meu matador aqui Vamos ver o horror da cripta no meu exército Morra! Lá é o maldito! Lá é o maldito! Com os aniversos do Cripto, que lhe é o maldito! As ruas flutam! Reforços do Dwarf! Lute! Deixe a Vengeance vencer! A CIDADE! Move! Move! Vengeance! Axe está fora! A guarda da tumba não tem mais, né? Aparentemente, não. A guarda da tumba não tem mais, né? Como é isso? Espíritas! Vem! 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 Move para atacar! Vamos! Tchau! Vem! Vem! Encima o outro, mais uma vez! Vem! As mãos de direonça estão indo! Tchau, que coisa estranha! Eu achei estranho esse discurso, aí. Mas tudo bem! Cara, eu não lembro o nome. O grande livro dos rancores, o Damascron relata cada feito infame e perpetrado contra os anões, escrito no sangue dos reis e repleto de votos de vingança. Manutenção menos 5% para o exército, corrupção menos 5, ataque corpo a corpo e defesa mais 3. Reabilidade passiva, o grande livro dos rancores, que dá 8 de ataque corpo a corpo para todos os aliados em volta, em 55 metros. Muito bom. É bom que eu ganhei dinheiro, tá precisando. Aqui, melhor a guarnição urgente, que eu não quero perder esse lugar. Aqui, a gente estava indo até aqui. Descobrindo... Eu vou castrar as ruas. Os rancores, Grimnir, são as famílias. Caraca, esse atributo aqui do Matador de Vansfera é bom, hein? Mais 15% de atrição para território vampírico para todo o exército e bola de vestido é mais 15%. É realmente, você precisa pegar o Matador, o cara é muito bom. Precisa pegar o que? Você precisa pegar esse Matador para você também. Mas como é que eu pego ele? Olha aí nessas construções, tem uma que é dedicada só a Matadores. Só a Matadores? É uma da Azulzinha. Ah sim, o Dragon Slayer. Exatamente. E eu ainda não fiz. Cara, eu estou pensando muito em já declarar guerra contra esses caras, mas eu estou com um pouco de medo. Tch. Reed, pegue os rancos! Por favor! Os rancores são castidos! Tch. 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 Ave um famió de derrotas! Tch. 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 Declare guerra imediatamente. Quer que eu te chame ou não precisa? Beleza vermelha. Cara, pode te chamar. É bom que ele fica confuso quem que ele ataca. A gente precisa de 200 ouro de juramento. Vitória incontestável. Top zero, hein? Ocupar. Província garantida e peguei mais um artefato. Posso runar mais um negócio aqui agora. Nossa, o livro dos rancores zerou agora que eu vi. Eu tenho 11 dos livros rancor ainda. Posso forjar tenazes do ferreiro rúnico de Tung. реально alvo. Você pode usar da região. Que que eu vi. Você pode usar da região. Não pode usar da região. Eu não posso usar da região. Você pode usar da região. Eu vou usar da região. Eu tenho mágicos aqui, será? Esses Tenazes, Zang, você sabe? Tenazes? É, eu reforgei um negócio. Mas ele vai pra onde? Pra auxiliar? Você fez na forja. Isso. E em qual aba? Na aba especial que eu tenho. É, eu não vou saber. Deixa eu ver na sua tela. Falou, Shui, vai lá. Valeu pra aparecer, velho. Ó, porque... Mostra aí onde tá. Um, eu fiz esse lebrança, que isso aqui é uma arma. Quer dizer, é um negócio que eu invoquei o herói. O outro, eu fiz esses Tenazes aqui, ó. Tenazes... Cara, eu acho que é geral isso aí, não? Não sei. Vê no seu minerador se eles estão com ataque de despedaçador, no seu exército. Parece geral. É, ó, pegou pra todos, já. Ali, ó, nota corpo a corpo. Ah, sim, verdade, cara. Será que é só pro exército dele? Você tem outro exército aí pra checar? Não, é pra todo mundo. Tá maravilha. Topzera. Agora o bicho da gente tá dando pra frente e destruiu a armadura. Uhum. Próximo turno, se não tiver tropa aqui, eu pego o equipamento pentagonal. Boa. Tá aqui, a gente tem cerveja. Controle mais cinco. O que que eu posso colocar nessa cidade? Diamante. Tá, vamos deixar aqui. Só deixa eu tentar ver se eu consigo fazer acordo comercial com alguém agora. Treta de Sigmar. Boa, ganhei mais um dinheirinho por turno. Tô ganhando 905 por turno agora. Tô com 847. Tá bom demais, né? Deixa eu ver só se aqui tem algum item encantado. Lança de Guerra de Stegodonte. Ataque corpo a corpo mais 5, ataque corpo a corpo mais 4 sobre a montaria Stegodonte. Sim! Não faz muito sentido isso, né? Acho que você roubou isso de um dinossauro, hein? Eu tenho quase certeza. E a arma de Stegodonte. Bônus contra infantil e ataque de magia. Vamos colocar você aqui. E fechou. Acelerar aqui não tá acelerado. Parou de piscar a luz com a nova placa, Pia? Ó! É... Nunca duvidei. Hakeland, o que que tu quer? Pacto na agressão... Eu tô lá do outro lado do mundo, meu amigo. Você tem PNA com ele? Acho que não ainda. Vai fazer? Acho que por enquanto sim. Tá. Ele quer me pagar 900 então? De fazer? Doutorado... A cemãos não tem a roda. Nessa carne do médico tem que ser feliz. Há quem chorou? Você tem que jogar sua, mentira. Já tem que fazer isso. É sessão não tem que perder! É essa aqui. É que nessa é a roda? É que sim... É... Subteópolis Skaven na minha cidade Sabe o que isso significa? Que tem Skavens nela Sim Vamos ver se tá muito protegido isso aqui Tá nada Dos deus Ancestors Summona-me se você puder Move É a will de Pondrax Olha lá, posso fazer mais umas engrenagens de guerra de Morgren Munição mais 15% para lança rancor, lança seta e balestreiro Alcance força também Reforjado Engraçado é o anão viver no subterrâneo e tem Skavens subterrâneas Então é um resumo É verdade É que eles estão no sub subterrâneo Eles estão no subterrâneo e subterrâneo? Pô, você teria um mil de 300 para me emprestar aí 300? Deixa eu ver se eu consigo extorquer alguma facção aqui Talvez não precise Mas eu tenho se precisar Não, o cara que ainda apareceu no radar É que eles vão querer fazer acordo Aí, peguei já Cara que é azul, acordo comercial Maravilha O Maravilha Outro Agora eu estou fazendo fronteira com as mãos azul ali As mãos vermelhas Mão azul é foda, né? Mão sangrenta É, o cara confundiu o nome da 3 facção juntos Assim Pergunte se eu me arrependo disso O que vocês querem? Claro que não. Olha o cara me saqueando aqui, Zang. Eu concordo. Onde? 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 Nós marcamos outro grunge. Zang-Jong está preparando os seus ataques. Caça nos ars perdidos aqui do Urzeg. Muito bem. Move a franja. Eu, ele vai melhorar a nossa causa. Para a guerra! Ha! É hora! Tome! Minha estrada de prata não dá pra fazer. Pinhasco negro, pode colocar a fábrica de burjilha. Me envia para o ventre! O jogador está envolvido. Esse aqui vai de base. Infelizmente o cara veio do nada. O que você quer? Acesse as tropas, claro, meu amigo. Olha lá, declarou guerra. Os caras da morte é espreita ali. Estão do teu lado. Você está em guerra? Uhum. Ah, é verdade. Tropa de prata acho que foi embora. Eu estou pesquisando. Estava tendo que caçar esses caras aqui. E aí, Frith, boa noite. O copo começou quase agora, estava jogando de vampiro até agora. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vencer três batalhas, saquear região do Konji. Vencer Kondi, vencer Kuz. E saquear região do Konji. Eu tenho que fazer alguma coisa. E vamos saquear isso daqui. O cara está recrutando os meus portões. Para o Corpo de Carazan. Coloque os cabros. Vamos lá. e da reposição também não é não vou colocar não E aí E aí E aí E aí e eventualmente eu tenho que bater nos cara de corne aqui falta fazer e frit da armadura de Skaldur e a coroa dracônica que eu não quero fazer agora por causa do Zerdurzeg tava rancando lá pra cá mas eu fiz o do livro de rancores a quase agora a nossa tem umas coisas muito longe para o catar ficar para poder forjar E aí e hoje eu te dei várias aí velho então ainda bem você me deu porque senão tava as cara a próxima é isso aqui ó E aí E aí E aí E aí Ah daí a gente vai praticamente se unir já e eu vou pegar a forte da presa e depois eu pego o pico do rancor E fechou esses caras aqui daí Aí eu vou pra esquerda Bater ali um Morghain Morghain Bater depois uns exilados de corne E conquistar o mundo Essa é a meta Rancor removido Rancor dos Grob Não temos mais rancor Vamos cair eles Meu livro zerou depois que você matou a facção do Quick praticamente E depois que eu destruí o Lotortinha também Interceptação Eu vou chamar o cara de lixo Você vai chamar o cara de lixo? Sim, é Orc Então eu chamo ele de Orc É a mesma coisa E olha lá os homens feras Declarou guerra Você não tá em guerra com eles ainda não? Não É que eu tô em guerra com todo mundo sabe então pra mim é Normal Maldito sejam homens feras Mas a renda tá dando uma decolada bacana aqui Tô gostando Nossa o cara O cara veio em marcha pra cima da minha cidade aqui Conde e Vahut Só fui falar isso que eu perdi 500 na minha renda aqui Ah eu perdi 800? O que que é isso? O que aconteceu? É Foi roubado O que? Rancor removido de pele verdes Emboscada frustrada Emboscada revelada aonde? Ah lá em cima Tá Agora eu pego esta cidade Mas deixa eu bater primeiro nesse cara daqui O que que você tem? Nossa Esse cara tem um monte de carreta de cadaver é agora é só babô ou EZ Ao invés da glória pra poderes... Apenas contra a ordem de controlado. Eu ainda não sei onde vai ser meu lugar pra recrutar Vai pegar o inimigo, que é isso? Não sou eu? Não sou eu? R$100,00 E o reforço dele, acho que é um Skaven só. Espera aí que eu vou espiar. Cara, taca por aqui mesmo, né? Acho que estou tendo dodói. É, acho que é o jeito. Tem uma tonha só que vai bater. Me dê, me dê unidades, me dê unidades. Quero unidades. Já falei que eu quero unidades? O que eu quero unidades? O que eu quero unidades? O que eu quero unidades? Por que eu quero unidades? É, basicamente. Justo. Eu quero unidades. Eu quero unidades. Eu acho que não vale a pena, na verdade. Eu acho que não vale a pena, na verdade. Thunderers. Quer que eu vá pelo lado de baixo, que não tem torre aqui? Tem uma torrezinha ali só. É, o problema é que essa torrezinha só, eu acho que ela está tirando uma coisa bem doida. O que? Provavelmente é bomba de pedra dimensional, né? Que é a torre mais level alta. Essa cidade está forte, meu caralho. Só quero derrubar ela. Tá, mas você não quer que eu avance por aqui? Eu acho que é mais ruim que você ficar por aqui mesmo, porque eles já aglomeram aquela ponte ali, ó. Aí eu alvo fácil. Ô, louco. Ô, louco mesmo. Eu amo isso. Eu não sei. Eu sou um forte de dedo doido. Como é que vocês estão? Valeu pela raid aí, velho. Como é que você tá? Tranquilo? Ei, Pragana. Ai, eu lembro de você, Pragana. Você já apareceu aqui algumas vezes. Ninguém pode dar ajuda. Ninguém pode dar ajuda. Media. Kill one. Eu vou guardá-lo! Peguei-os! Relâmpago! Para os inimigos de Deus! Selecione-os! Espere-os! Vá! Para os corpos e corpos! Vá! Tira-te! Desculpe! 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 Boa sorte! O que é que está morto? Ative os forces! Poder ir embora! Boa sorte! Coloque! Certo! A CIDADE! A CIDADE! O CIDADE! A CIDADE! O CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Querelês! Coloque esses douros em perfeita! Muita agora! Tudo no máximo? Não, não, não. Não coloquei no máximo. Eu tô fazendo live. Eu quero só ver se a live não vai começar a bugar, sabe? Porque eu fui ver meus vídeos no YouTube e tava tudo bagunçado no YouTube, cara. Ele deveria ser chateado. Nossa, olha o cara aqui. Queilito agora. E aí, Diego? E aí, Diego? E aí, Diego? E aí, Diego? Para os Ancestors! O problema é que a gente vai ficar dando tempo para eles ficarem... Consistindo coisa, né? Consistindo coisa de qualquer jeito. Oi, Pashikama! Não tem canhão de órgão ainda, Vej. Toma ali. Errou? Errou? Não tem canhão de órgão. Não! Não tem a gente! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Sim, Pashikama! Pashikama! Vá em uma ordem de ordem de órgão! Vá em uma ordem de órgão! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Os Ancestors! Se nós ficamos perto, não eles! Eu tenho oito! Os Ancestors! e aí o que é que a praga tempestuosa tem duas praga em cima cara tá vai entrar junto contigo os mineradores eu vou passar os mineradores para frente eu vou passar os mineradores para frente e aí e aí e aí os rapazes aqui e aí 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 Corte longe, corte longe! Vem! Pegue-me! Vem! 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 Sim, escute! Os crenhos! Espere! Vem! Vem! Corte longe! A ordem está feita! Vem! 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 Não é qualquer projeto que apareça na fonte, na ponta de qualquer artilharia não. É, eu tô atacando. Acho que acabou a invocação deles. Eu também acho. É, não sujo você mandar a infanteria pra essa ponte não. Não, deixa eles vir. A ideia é essa? Acho que eles não vão vir, mas beleza. É, eles tão vindo, pô. Tô da hora. Ó, o monedor dimensional lá. Vou puxar um pouco as catapultas mais pra frente. Eu vou fazer isso! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Você que tacou fogo ali? Sim Que homem Vai ter depois nós vai ter aqui! Que homem Como um defensor foram A gente está em um ator e nos funde! A gente está em um ator! A gente está em um ator! A gente está em um ator! Os ferronetes do Anão! Rápido! Estão em um ator! Dwarf-warrior! Coloque esses Dwarfs em linhas! E aí eles tem os Strondeiros, que são esses caras daqui, ó. Oh! O que é que eu tenho que atacar eles? . 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 Chegando em posição... Move! Começam! Enfim! Tudo bem! Killers! Move, agora! Vem! Fluminadores! Eu estou tentando! Fluminadores! 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 Tá pronto, Alguém. Rolando! Sem condições! Pronto de atribuir! Avança para entrar! Estou com a avança! Para os Ancestores! Desenvolvido! Aquele arco! Vá! Sim! Vá! Escreve-se! Escreve-se! Escreve-se rápido! Escreve-se! Escreve-se! Como um golpe! Para Grimdir! Escreve-se! Tenha ato! De vez em quando! Vá! Quiruloso! Escreve-se! Eu não posso fazer isso! Encontre-se! Eu vou fazer isso! Em corte ordem! Vá! Muita ordem! Muita ordem! Muita ordem! Vá! 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 Comprar-se! Lanços! Fique para atar! Para o rei! Vá! 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 Tão! Vá! 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 Tão! Vamos lá. Música Vamos lá. Vamosằng o que mais! Temos um jogo antes. Um jogo de slows! Estou pronto! Vileia! A espécie de chão para o local. Estar o que você faz a minha paz! Nós vamos ver que o Senhor vem de rainfall no mundo. Fique! Morra! 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 O que você quer fazer? Não é hora de fazer o que você quer! A gente vai fazer! Morra! 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 É o que eu posso fazer! D'oros! Pronto, acesso! Morra! 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 Para o Ancora do Caras! Ion Drakes! Para o Ancora do Caras! Eles foram para o Ancora do Caras! Minha placa estava estourada! Não! O Caras, pode ser porventura! Isto é um ar alcance! Ion Drakes! Os Ancora do Caras! 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 Deixe a Vengeance começar! Deixe a Vengeance começar! A entregadora vem na ponte e tem que fazer barra lá. A entregadora vem na ponte e tem que fazer barra lá. Eles estão tomando. Irmão! Sim, Senhor! Vem! 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 Não vai disparar não amigo? Renato! Nada pode nos atingir! Rafa você é meu fã? Oh! Rafa, você é meu fã? Rafa, você é meu fã? Consegue aqui? É uma reparação! Olha o cara aqui! Os Jardim! Os Jardim! Os Jardim! Pegue esses pedaços de Dwarven! Adivante! Os Jardim! Os Jardim! Adivante! Esqueça! Mano! Vem! Bocca ele! Vem! Desculpa a nós! Os Jardim! Os Jardim! Boa. Entendido? Deixe a vence de dano! Move para o ataque! Move agora! Deixe a vence de dano! Passa! Deixe a vence de dano! Os clãs se unem! Ah! Deixe a vence de dano! Drapa-drakes! 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 Para nossos ancestrais! Drapa-drakes! Eu não lembro quem era o general deles que estava reforçando! Talvez! Deixe a vence de dano! 24 mil! 24 mil de dano? É muito dano! Eu acho que a... Eu acho que a... A catapulta não deu isso de dano! A ideia é fazer com que ela transmita numa qualidade tranquila! Nossa! 247 ouro de juramento! Mas eu vou espalhar e ocupar! Minha montanha corcunda! Minha montanha é a prova! Minha montanha é a luz! Ah, tá. Se faltar uma cidade, só eu matei as esquerda e fico em paz aqui nas montanhas. Bota a caída. Ih, lá vamos nós! Vitória incontestável. Aqui tá tudo vitória incontestável, cara. Ah, desculpa aí, né, velho? Ai, ai. Estou ocupando tudo e todos. Saqueadoras de ultar, patrulheiros de armas grandes. E guardas dos portões do pico, marteladores. Aí sim, ganhei mais um martelador pra colocar no exército. Hum, fogo e fúria. Trategista. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Minha axa é o terceiro para a guerra. Curioso o caso da renda que desapareceu. Apenas isso. Cruzar, isso tem exército ainda, amigo? Isso parece que tá bem fraco. Eu tenho muito regimento renomado pra colocar, velho. Estou indo na loucura aqui, hein, Yuri. Eu tô vendo você passeando lá no cantinho do mapa aqui, ó. Eu olhando aqui meus regimentos renomados, eu só vejo o Zang passando aqui, ó. O cara tá sem exército, eu vou direto na capital dele. Tá, eu vou fazer o seguinte. Na verdade... Vou colocar nesse exército daqui. Os renomados, e depois eu passo pra lá. Jota puta que tá de boa, ó. Tem esses marteladores aqui. Na verdade, barba longa. Cadê ele? Ah, não tem dinheiro. Vem, vem, Kim. Patrulheiros. Legal que o patrulheiro tem uma habilidade ali. Rápido, para um anão. Você já viu isso? Os matadores tem isso também. Os matadores também tem. Qual que é a diferença disso pra isso? Ataque corpo a corpo maior. Tá, eu acho que eu vou tentar bater nesses... Os próximos altos serão esses... Exilados de Khorne aqui. Tá vindo pra baixo pra pegar eles. Nossa, Zang, mas você tá indo, tipo, direto no... Em... É Krund, né? Essa é a ideia. Eu vou ter que ir lá pro Pico do Rancor antes de ir pra lá. Pra pegar a região. Tava aqui fazendo o set do Matador de Trolls pro meu Matador. Vamos dar uma olhada aqui, como é que estão esses caras. Posição 103, tá ruim. Tá, eu vou pegar a Gru Midgal ali. Depois a gente pega o Desfadeiro da Morte. Toda essa região aqui eu vou catar, ó. É, eu vou parar em Ekron de... E... Oito picos, acho que... É, Ekron de oito picos. Aí você pega a cara que é azul depois. É, eu tenho que pegar aqui também. Deixa que eu pego esses exilados daqui. Aí eu vou ter que ir pra baixo, né? Eu tenho que ir pra baixo e terminar com aqui com o pessoal da direita. Tá. Eu vou pegar o Pico do Rancor. E depois a gente vê o que faz da vida. Tem uma galera de orca pra enfrentar aqui nessa região. Então eu vou ter que focar bastante aqui depois. Sim. Fscaven, os scavens foram pro saco aqui. A gente arrebentou eles. Eu acho que só no single player esse evento aparece. Matou de confederar a cara que é azul. Falou aí, Futebol, noite aí. Bom descanso aí. Tem muito evento single player que não aparece no multiplayer, velho. Infelizmente. Agora a Corny tem sangue e ganhou 100% de dano. O que você quer, seita de Sigmar? Pacto de Ana e Agressão. Ele quer que você aceite. Oi? Ele quer que você aceite. Ah, não. Aceitei pra ganhar dinheiro só. Embora que o Vars tá caindo. Deve ter que lidar com o vampiro aqui. Falou aí, fritor. Que nome de Orc. Frug-lug-mucraca. É o nome do Orc? É. Aí é os... Tá, eu preciso melhorar o recrutamento aqui, velho. O que é que é esse negócio aqui? Salão dos Antepassados. Nível do Senhor, mantém-se ao menos 10 para a Barba Longa. O recrutamento é menos 33. Tá. Aumenta um monte de cara de Barba Longa apenas. Aqui, Strondeiro. Não posso ter Ferronete. Eu nem posso ter Ferronete ainda, cara. Eu vou ignorar esse Orc aqui pra matar a facção do... Do Tret. Então, então... É o que eu fiz. Tá. Posso fazer Barba Longa, mas eu vou ter que ocupar isso daqui pro nível 3. Isso daqui de Barba Longa depois eu vou colocar aqui, eu acho. Não tô recrutando ninguém aqui. Eu acho que eu vou abandonar todos esses trem todos aqui. Fazer aqui. Deixa-nos começar. Aqui, eu não tô recrutando nada. Eu vou fazer isso agora. Pastor of Runecraft. E aí, Bruno, beleza? Bruno Lehan... É que você tá, cara, amigo, o Ribinhas. Gostou do bigodinho fininho? Tem o órgão. Posso fazer isso aqui também, mas acho que não precisa. Ordem dourada. Me dá um dinheiro aí, ué. Lança setas e lança rancores. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer com essa grana aqui pra cima. Aqui, ó. Aqui não tem defesa, vamos colocar que é mais ou menos um bastião nosso. Tô colocando o Balescreler aqui pra cima. Também tô falando cagada fazendo isso aqui, na real. Mas eu preciso em algum lugar. Com o backflash! Com o backflash! Próximo turno, eu pego o pico do rancor. Lord of Clan Borgrim! E é nóis! Fica-me, foda-me, foda-me! Posso ir saqueando daqui até lá, né? E é isso que eu farei. Ah, olha que nasceu do meu lado aqui, é brincadeira, né, bicho? Por quê? Exército renegado, só serve pra atacar o jogador. Eu não tô vendo ele. Ah, não? Não. Ele nasce exatamente nessa província. Praticamente. Mas é evento? Não, é só um negócio que existe no novo jogo. Ele tem o mundo inteiro pra spawnar, mas ele spawna... Ih, ó lá o Scarbrand, veio falar comigo. Declorou guerra. Tá em guerra com ele? Não. Ainda não. Quer que eu cham... Não vou chamar, tá? Você que sabe, velho. Ele vai... Dividir ataque daí, né? Provavelmente. Nossa, tá muito lá pra cima. Não vou chamar agora, não. Qualquer coisa te chamo. O que que tu queres, Scarbrand? Só porque eu cheguei na tua província e dei uma saqueadinha? Talvez. Nada a ver, esses caras. Não podem nem saquear um pouquinho das terras deles, que eles ficam putos. É, o Henrique atacou a cidade que eu ia atacar. Obrigado, Henrique. Se eu soubescisei, eu não tinha perdi um pouco tempo. Matheus tá aqui, reivindicando o sangue para o deus do sangue. Sim. Mal sabia ele que o sim, o anão... Vai destruir todos os demônios de Khorne. Esse nome é entancável. Ainda achando que tava errado escrito. Senhor anão. Ajuda a Khorne, hein? Uma aliada melhor que Heor, hein? Com certeza. Vou ajudar com o machado na cabeça de Khorne. Para a sabedoria de Valéia, eu não soube. Obrigado. Eu estou colocando um monte de tecnologia de dinheiro. Você já fez essas tecnologias de dinheiro? Traga-os. Eu estou mais ou menos... Um pouco em cada. Summona-me, se você puder. Move. Aquela rito destruída, maravilha! Grande dia, senhores! Armados e prontos! Jogando fora! Para em frente! Minha ferramenta para o mundo! Sim! Para o Karazhan! O que tem aqui? Tem um cara malucão. Tem quase nada. Só a desfiladeira da morte que me preocupa. Lá em cima, que o Karbrandt deve estar lá, né? Acho que ele está com duas cidades aí, né? Está com três. O que? Só que eu não sei aonde que ele está. Muito bem! Os Krimnius estão perdidos! Se ele atacar, ele vai atacar aqui embaixo ou aqui, ó. Bom... Paciência, né? Não teremos tudo também, né? Pico do rancor. Pico do rancor. Legal ler a lore do Thorgan. Ele quase acabou com todo o livro dos rancores. É assim que ele foi coroado, né? O cara chegou lá e prometeu e fez, velho. Diferente e muito bonito. Acerto de contas. Uma vez mais, me quere! Estarando as ruas! A lá, a lá, a lá, a lá, a lá... O cara só existe pra isso aí, como é que pode? E ele está forte, esse cara, hein? É um exército monstro assim, de cara eu já consegui ver aqui duas abomentadoras da vossa fernada. Nossa Zang, eu tô com 6 mil de dinheiro ganhando mais 1.800. Tô ganhando 1.000 e 1.000. Parece que eu desfiz aqui algumas coisas. Pacruller, ó, tipo aqui ó, Pacruller é muito bom ter, né, cara. Tá, vamos fazer isso aqui pra gente ter acesso ao herói ali, matador. Ah, dá pra fazer mais um item do set. Qual que falta? Tem arma, talismã, falta armadura. Couro do matador de droga, não dá pra fazer. Isso aqui eu vou ter que fazer também. Ou eu foco esta província em grana, a província inicial em grana e algumas coisas, e essa daqui no meio pra recrutar. E eu acho que vai ter que ser isso, porque... Essa aqui depois vai ficar muito longe pra você ir recrutando e mandando pra cima. Essa aqui é mais central, né. Vai ter nível 3. Só não vou ter fernete. Tá, aqui vai ter que ter um aqui, ó. Qual daqui vai ter nível 3? Tem todos esses aqui que eu vou ter que colocar nível 3, tá. Kirinoth, obrigado pelo follow sobre mim. Aumentar aqui este negócio. E você aqui, meu amigo? Flávia de Gates of Ivory. Aumentar aqui. Não pode ser feito! Mestre de Runecraft. Aumentar! Onde é que você está com o problema? Putz! Lá para cima! Os orcs chegaram aqui. Desci para matar o Thread, destruí ele e apareceu esse cara. É, daí não dá. Se fosse mais perto de onde eu estava... Você está com dois exércitos ou três? Um em cada ponta. É, eu estou com um lá em cima e outro que está vindo aqui para cima dos... Licorne aqui. Mas agora eu acho que se eu destruir a capital do... Por Zeg, ele vai recrutar sua bosta. O Pirata Sartosa está em guerra contigo? Tá, e está descendo um putaço aí também. Eu ia falar dele agora. E provavelmente aquela abominações vai declarar guerra nesse turno. Já que ele chegou na minha província. É muito bom porque é um negócio que você não tem como se preparar. Ele nasce na sua cidade no mesmo turno... E no próximo ele já está em guerra. É que o jogo eu acho que está fácil, né? É tipo isso mesmo. No RMR2 eu removi esses cara. Um. O que? Um ataque! O que? Ele não vai atacar, surpreendente. O que? O que? O que? Isso é o tempo. Você está em guerra com Lotortinha? Lothortinha eu tava, esses aqui são os insubordinados da outra facção Ah, é insubordinados da Lothortinha Exatamente Caramba, o cara veio pra cima, tá tarado aqui, velho É bom que me poupou a viagem Talvez, a gente não aguente aqui O que? Vengeful Rulor Ataquei, foda-se Rulor Vou perder aqui É, soube matar o exército inteiro, troco de guerreira não e minerador, eu pego o seu reposto Tá ótimo O que? Ataquei, feita Ataquei, que a ração Ataquei, batendo, sucesso E voce, census Seu cacete, testemunha Ali-se-os Abandonar a montanha? Lógico, dá pra segurar aqui não. Agora não. Não! Fuja, Zang, fuja! Só vim aqui pra matar o Thrat, só. Preparar de me atacar. Derrota corajosa. Que que tem nesse exército? Sectário de Khorne, guerreiros do caos de Khorne, sanguinários, salteadores. Confia, Zeng? Não sei, não tô vendo Esses guerreiros de caos de corno são muito fortes, né? São Eu acredito que não dá, hein? Mas se fosse escolhido ia ser pior E lá vamos, acho que dá sim Aham, eu também acho que dá Tem o matador Não achar nada, acabou de falar que ia achar Não, eu tô Ah, se eu não desse eu não ia atacar, né? Tem bastante catapulta É só mirar as catapultas nesses salteadores aí O salteador é mais forte que o guerreiro No sanguinário Vou passar rápido assim quando eu tô trabalhando Pois então, né? Nossa, atacar por aqui é horrível Acho que a gente vai atacar por aqui, ó Por essa pontezinha? É, entra aí e vê onde dá, né? Eu acho que é uma boa Se dá pra tirar um print bacana aqui Cara, o melhor lugar pra atacar eu acho que é por aqui Ou aqui, ó Como é que você tá tirando foto? Boa Aqui, tá É, acho que aqui é melhor Ou aqui também, né? É, pode ser também Mas eu vou atacar por aqui mesmo Por causa desse high ground que pega aqui depois, ó Tá, vou te passar Um desse, um desse Um desse, dois desse, um desse, um desse, um desse Este A gente passei um a mais aí, deixa eu tirar um teu Vou tirar o mineiro constraints Justo Justo A saída estava aqui do lado? Cadê a saída? Do túnel aqui? É isso aqui? Não sei do que você está falando. A saída daquela pontezinha. Tem saída aqui não, Zoom? Ah, aqui! Verdade, dá para ver. É aqui, entra aqui, sai aqui. Talvez você saia aqui depois. Verdade. O plano dava certo. Dava muito certo. Estou pronto. Você está pronto? Estou. Você nasceu pronto? Aí não. Não tem nada aqui. Acho que dá para avançar um pouco que ela está pronto, hein? Estou tranquilo aqui no meu pontinho que não tem ninguém. Vou pegar aquela ponte ali. Não tem nada que nos impedir! Eu não estou encarregado! O que é que mata o que é? O sanguinário? O cara sanguinário antes. Nós temos isso! O Minerador! O Minerador! Correia longe, corres longe! C对ativo, Roxy, scared please! Tem suspicious! Correia longe. Correia longe. Correia longe! Correia longe! Ok Entendeu, né? Zé milar nesses bichos aqui Acho que eles vão se matar no melee, flecha vai errar o round Venha Vengeance 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 Dwarf Pode avançar catapulto aí que eles estão... Atirando Dwarf Vengeance Dwarf Deixe a vengeance começar Vengeance 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 Agora Para os Ancestors Vengeance Cuarador Vengeance 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 É Cidade Vengeance Estou prontos para o ataque! Nós pedimos o blood! Aperta! Aperta! Aperta eles! Mineros! Aperta! Aperta! Nós pedimos o blood! Estão prontos para o que eles estão! Vámonos! 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 Drangon! Dowie! Ataca! Rato! Ile's chances are overcoming. Ahtara! They have rid us! It's moving! Move! For the ancestors! Kill them! Cover them! Volte para atar! Meio para atar! Vamos! Vá em atar! O que é que vamos lá? O que é isso? O que é isso? A Língua! Que forte! É isso? Olha a luz da cabeça do outro lado! Boa time! Nunca critiquei! Uhum! Nunca critiquei, cara! Falei que dava, pô! O que você sabe fazer na cozinha, Zang? Falei! Comer! Boa! Justíssimo! O primeiro passo pra você saber cozinhar e saber comer! Morra, rasga bucho, morram todos! Todos vocês! Encontre-me para a Vengeance! Para a sabedoria do Vallejo! Só se você puder! Ah, não vou melhorar aqui não! Esse daqui... Tá, eu to colocando estrategias para aumentar a força do povo! Vengeance! Será que o Henrique tá em Gagos Homem-Sfera também? Seria óbvio se eu tivesse... Sério que você não tá, meu filho? Acho que eu tenho busca pra fazer Essa ronda de ferro e fogo não é muito de Kodra! Ah, velho, eu vou passar essa cidade aqui pro Henrique e ele que se vire... 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 Deixa pra atrasar os Homem-Sfera aí, eles vão ter que atacar! Eu... Eu coloquei defesa e vida... Eu... Como usar isso? Toda vez que eu clico no Torg, ele se machuca com o cursor aqui, é foda! O cara tá falando, ai... Puxa um pouco as unidades também! Puxa um pouco as unidades também! Tá, é... Poderia recrutar alguma coisa aqui, né? Matador tem... Tem quatro desses daqui... A gente tá sem... 4 Ionbrow! 4 Ionbrow! Matador tem! Matador tem! Esse cara daqui pode ser uma boa... Barba longa! De arma grande! O cara tá no segundo exército já... Como é que pode? Com as duas? 2 Ionbrow! Fogo da 아이돌... 5 Ionbrow! 5 Ionbrow! E o número de сторонas de inimigos é todo. 6 Ionbrow! 5 Ionbrow! Minha ângia desculpa de pesca! 10 Ionbrow! 6 Ionbrow! 6 Ionbrow! 6 Ionbrow! 7 Ionbrow! 7 Ionbrow! 7 Ionbrow! Como eu canto a música dos ogros? Canta aí, qual que é? Cara, é difícil cantar e comer a manteca. Eu acho que os ogros conseguem fazer isso. Coloquei um sistema de raid na minha live pra ter chance de vir os ogros. A gente só vinha o orc, né? Agora tem Norsk, Vampiro Pirata... Os ogros e os orcs que já tinha. É bom, né? Uma dificuldade é mais. Vamos dar uma variada. Silvânia. Passar o turno ia salvar a Zang? É o jeito, né? É o jeito, né? Amanhã eu vou estar por aí, eu acho, à noite. Beleza. A pior coisa é a gente conversa. Porque essa dominação global vai demorar. Eu acho que o save vai quebrar antes da gente acabar. Oi? Eu acho que o save vai quebrar antes da gente acabar. Eu também, mas a gente vai fundo, né? Vai matar onde der. Justíssimo. Essa espada de quem tá passando? Mataram os homens felar que eu tava puto. Quem matou? Nunca duvidei. Onde? Nem mais uma espécie que eu tinha apontado aqui. Que tinha aparecido e tava com eles. Aham. Então, alguém matou eles. Eu sei que você tava falando desses caras aqui, ó. Não, mas a abominação vai ficar lá. Não, mas a abominação vai ficar lá. Não, mas a abominação vai ficar lá. Não, mas a abominação. Um grande lugar.